Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite muito especial. No próximo domingo, dia 3 de setembro, às 3 da tarde, estarei no Rio Centro, no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, para o lançamento de dois livros. O primeiro deles em parceria com o meu amigo Adeilson Salles, ilustração de Rui Joazeiro, livro infantil sobre meio ambiente. Adeilson é o autor. Só que a gente teve aqui uma parceria bem legal. Ele se inspirou em conversas e palestras que fiz sobre o assunto e formatou isso com muita graça, com muito talento, para crianças. Imperdível grito da terra. Também lançarei na Bienal Espiritismo Ecologia. Pela primeira vez a gente vai ter um lançamento à altura da importância e da urgência desse assunto. Você quer esses livros? Você quer ter contato com a gente? Um papo? Autógrafo? Vamos interagir em favor de um mundo melhor e mais justo? Está marcado então, olha, domingo, 3 de setembro, estaremos no stand F11 Laranja, da Editora Boa Nova, às 3 da tarde. Eu espero todos e todas vocês. Até lá.